Olá pessoal, estamos aí pessoal, já fui de tarde, estamos aqui vendo a obra aqui na PE15, está sendo feita a área escuridora de ônibus, está sendo reformada, estou carregando os material, o tempo está meio escuro já, porque já é quase 17 horas da tarde, o tempo já fica meio escuro, estou aqui a área trabalhando, tirando o buraco para colocar concreto, e o solo aqui não aguenta o peso dos anos por não, do BRT, aí vai se rachando, aí estou trocando o solo, tirando o barro e botando pedra, estou enchendo com pedra agora, cada bloco danado para segurar a trepidação, estão cavando um metro, vou colocando só pedra, e o solo original não aguenta não, a trepidação, o abalo, aí eles vão se afastando, se dissolvendo, se desmanchando, aí a capa de cima racha todinha, quebra, aí eles, agora estão trocando todinho o solo, estão fazendo uma mudança no solo, para o solo não aguentar a trepidação, movimentação, aí, o solo original de vagem não aguenta não, tem um tratamento, que dá o reforço, só chegando pedra, é só pedra, meu velho, é pedra até mais horas, estão enchendo com paralepível, carrega o barro e bota, bota pedra, e aguentar o sufogo, aqui é P15, ali fica a UPA, a UPA de Tabajara, aqui é o hospital do Covid, ó, o hospital do Covid, ó, o hospital do Covid aqui, ó, o hospital do Covid aqui, o hospital do Covid, o tricentenário, aí aqui é a P15, a integração fica lá na frente, passei pra ir, aqui vai, fica em casa, a possibilidade não aguentar não, tô colocando pedra, Tô colocando pedra pra segurar o embalo, eles trabalham de domingo a domingo aqui, até nos domingos eles trabalham aqui, tá escurecendo já o dia, muita sombra, aí a imagem fica um pouco difícil, dia é quase 17 horas, aí tá escurecendo, dia tá escurecendo, aí a sombra, muita sombra, nessa hora, só pedra, tudo é pedra, só pedra aqui, eles tão botando, é uma fila de caçamba, amedonha, tem mais de caçamba, uma é enfilada na outra ali, carregando material pra ficar aqui, saiu uma, vem outra, com pedra, a outra já vem descendo ali, carregando, tirando barro velho, barro original, esse barro não aguenta a vibração não, ele vai se afastando, se desmanchando, vai deformando, aí a parte de cima, arrasta todinha, tudo rachada, o material embaixo não é fixo, tudo mancha, ele vai se afastando, eles vão cavando, buraco fundo medonha, é um buraco mais de um metro, tem um metro e tem duas buracas, ele cava, remove, faz uma mudança, é um novo solo, trocando o solo, trocando o solo todinho dele pra embaixo, olha o fudeu, o carro vai descer, olha o fudeu, como ele vai descer, é cobrir o pneu, olha o fudeu que o carro tá descendo, um metro, de buraco, pra poder, então a capa por cima tem que fazer tudo isso, ó, pra botar a capa em cima, tem que cavar, jogar em cima, ela vai deformar, quebra tudinho, material, o material se movimenta, esse BRT, ó, o BRT tá passando tudo aqui pela faixa dos carros, tem a faixa deles, tá sendo reformada, a faixa deles tá sendo reformada, eles matam lá no meio, ó, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, olha o fudeu só de caminhão, ó, olha o buraco que tão fazendo, pra poder, puxar, é um buraco danado, esse terreno aí, meu irmão, com a vibração, carro pesado, ele se deforma todinho, fica só aquela casquinha de cima, a casquinha de cima não resolve não, tem que ter, tem que ter profundidade, casquinha, só aponta essa casquinha por cima assim, ó, mas se embaixo for fraco, o material vai se afastando, vai se reformando, vamos embora, olha o buraco, o meu vai sair do buraco, o buraco federal, essa aí não chega no outro, pessoal, vai daqui até Goiânia, parece só uma pista, Goiânia, é quase que é Goiânia, fazendo essa reforma, e aí, tô tudo passando pela faixa de carro, fica por aqui pessoal, tchau!